Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram ou até mesmo aqui no YouTube Rob, preço importa ou não importa? E eu já dei a minha opinião inúmeras vezes porque eu vejo que falar sim ou não é muito raso Você tem que demonstrar o porquê que você acredita que sim ou que não É importante sempre ter um conteúdo, um fundamento por trás E a maior parte das pessoas se resume a dizer não importa ou importa E hoje eu vou trazer aqui a resposta, na verdade é mais uma opinião Porque não existem verdades absolutas nos investimentos De um gestor que está sendo chamado de novo Warren Buffett dos Estados Unidos O brasileiro você já conhece que é o Cesar Paiva Agora poucas pessoas conhecem o que eu vou falar hoje Então vamos deixar ele responder essa pergunta Já vai estalando dentro do like e se inscrevendo no canal se você curtiu a ideia deste vídeo Porque o conteúdo de hoje é imperdível para um investidor de valor E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Sou investidor em ações, fundos imobiliários E vamos ao conteúdo de hoje que está incrível Hoje é muita informação em um vídeo só Então presta atenção Primeira coisa que eu quero mencionar O conteúdo aqui é todo extraído de um livro Que é mais caro o livro de investimentos E a história é bem engraçada, dá uma olhada Então atualmente esse livro está sendo negociado 880 dólares na Amazon E se você quiser, ali tem outras opções A partir de 1.500 dólares Margin of Safety Que é o livro de Value Investing Do Seth Klarman Quem? Quem, Rob? Quem é esse cara? Bom, antes de mais nada Eu só quero ressaltar que o livro está Aí tendo uma fase de baixa no mercado Porque ele já chegou a estar 3 mil dólares Ano passado, em 2018 E o Seth Klarman, ele é um bilionário Gestor de um hedge fund Você já vai ver qual que é Ele publicou em 91 livro 250 páginas Vendeu só 5 mil cópias Na época, 25 dólares E olha só que investimento maravilhoso Que teria sido se você tivesse comprado lá atrás 3 mil dólares Chegou em 2018 Aí você viu O preço aí deu uma diminuída Você encontra aí Por menos de mil agora Na Amazon Rob, quem é esse cara que está falando? Bom, esse cara aí, o New York Times mencionou Ele é o gigante quieto do mundo dos investimentos O Financial Times Ele trouxe as lições que o próprio Seth Klarman Aprendeu com o nosso grande Warren Buffett E por fim, o The Economist Está chamando ele de Oráculo de Boston E será que todos esses holofotes Todas essas menções São justas? Não é só uma jogada de marketing Eu acredito que é claro Tem um pouquinho de marketing Mas elas são bem justas sim Dá uma olhada Então ele começou em 1982 E hoje tem mais de 30 bilhões Sobre gestão É completo adepto da filosofia de investimento de valor Não faz short selling Não usa alavancagem Investe apenas em ações e fundos imobiliários americanos E tem retorno aí na média de 19% ao ano De 82 até 2018 O gráfico está na tela para você Então sem sombra de dúvidas Ele está sendo chamado de Warren Buffett De Boston Oráculo de Boston Tudo mais Porque ele tem resultados E agora entra o conteúdo principal do vídeo de hoje Que é a questão do preço importa ou preço não importa Tem um trecho do livro dele Que eu vou colocar aqui para você Que é muito legal É muito interessante E em cima eu vou colocar o trecho original Ok? Em inglês mais embaixo A tradução Porque eu sei que tem muitas pessoas Que não tem facilidade para o inglês Ninguém é obrigado a saber língua estrangeira Certo? Então está na tela aqui O que o Seth Clarmont fala? A hipótese de mercados eficientes Assume três formas E aí está o desenhinho com as três formas Eu vou explicar cada uma delas para você Neste exato momento Ok? Então a forma fraca Indica que os preços passados das ações Não fornecem informações úteis Sobre a direção futura do preço dessas mesmas ações Em outras palavras Análise técnica Ou seja Análise de flutuações de preços anteriores Não pode ajudar os investidores Essa é a primeira hipótese dos mercados eficientes Ok? A segunda é a forma semiforte Ela diz que nenhuma informação pública Ajuda o investidor a selecionar As ações que estão subvalorizadas Uma vez que segundo essa hipótese O mercado já descontou todas as informações Publicamente disponíveis nos preços E por fim É a forma forte Diz que não há informação pública ou privada Que beneficie os investidores A implicação da hipótese semiforte Que foi esta penúltima que você viu E a hipótese forte Que é esta última que você acabou de ver Significa, segundo o Seth Klarman Que a análise fundamental seria inútil Então agora que você já viu as três aí Qual que o Seth Klarman adota? Esta que está na tela Então olha só Ele mesmo fala Das três formas da hipótese de mercado eficiente Eu, Seth Klarman, acredito Que somente a forma fraca é válida Rob, qual que é a forma fraca? Que eu nem me lembro mais Então eu vou recapitular para você Essa daqui A forma fraca indica que os preços passados das ações Não fornecem informações úteis Sobre a direção futura do preço das ações Em outras palavras, análise técnica nesse caso Não seria útil para os investidores Então esta é a opinião do Seth Klarman Mas tem mais um ponto aqui Muito importante Que ele menciona no livro Então a precificação das ações de grande capitalização As blue chips Tende a ser mais eficiente Do que as ações de pequena capitalização Que são as tradicionais small caps Olha que colocação interessantíssima Isso é muito importante É mais provável, portanto Que os investidores encontrem ações Com preços ineficientes Fora dos índices Aqueles grandes índices de mercado Do que dentro dos índices Porque as ações de grande capitalização Por exemplo, as ações que compõem o S&P 500 Ou as ações que compõem o Ibovespa Tendem a ser muito mais precificadas corretamente pelo mercado Do que aquelas que estão fora dos grandes índices Que informação incrível que ele trouxe aqui para a gente E para finalizar Os preços sobem e descem por duas razões básicas Primeira, para refletir a realidade dos negócios Ou as percepções dos investidores Sobre esta realidade E a segundo motivo É para refletir as variações de curto prazo Na oferta e na demanda das ações Olha que explicação incrível Realmente, o Seth Klarman Além de ter resultados inquestionáveis no longo prazo Ele também sabe explicar como ninguém conceitos Se você concorda ou não concorda com o Seth Klarman Fica a seu critério Inclusive esse é o objetivo do vídeo de hoje Abrir aqui embaixo na discussão Para você falar o que você pensa a respeito disso Que você acabou de ver no conteúdo de hoje E para aqueles que quiserem se desenvolver cada vez mais como investidores No meu curso tem um módulo só de filosofias Igual esta, como você viu, de grandes investidores Além do Seth Klarman Você vai encontrar lá inúmeros outros Ok? Então, aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir E aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar Por hoje é só Um forte abraço E eu vejo você no nosso próximo encontro